Fala, galera! Meu nome é Adonis Barbosa, eu sou estrategista digital. E nesse canal eu ajudo empreendedores a crescer o seu negócio de diversas formas. Tanto com tráfego pago, quanto com imagens, estratégias de copy, formas de pensar para divulgar o seu negócio na internet. Mas nesse vídeo aqui eu vou ensinar a fazer uma arte para delivery. Isso para qualquer tipo de delivery, tá bom? E não somente, vamos deixar bem claro que não somente fazer a arte, só mostrar, você clica aqui e clica ali, mas sim a mentalidade para criar essa arte, de que forma você tem que pensar para que ela possa ser desenvolvida e realmente ter um resultado bacana aí nas suas redes sociais, tá bom? Mas antes de mais nada, clica aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa seu curtir, se fizer sentido esse vídeo para você. E vamos lá então, que eu vou mostrar como que faz. Bora lá! Bom, vamos lá então, galera. Ó, essa foi a arte que eu fiz, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ficar um pouco mais visível aqui, isso. Então, essa foi a arte que eu fiz, que a base da arte em si, ela pode ser utilizada para qualquer negócio, vamos falar assim, obviamente, qualquer negócio voltado à delivery. Então, um açaí, uma pizzaria, o que mais? Lanches, comida vegana, pastel, marmita, em geral, tá bom? Obviamente que aí vocês vão mudar, né? Seria a imagem, em vez de um hambúrguer, um prato, em vez de um hambúrguer, uma pizza, em geral. E eu vou mostrar também aqui um local que vocês podem conseguir ter ideias para fazer, né? Para fazer essas artes. Por quê? Porque muitas vezes falta ideia. Então, se vocês têm duas opções, eu sempre falo nos meus vídeos aqui, que vocês têm, pelo menos, eu utilizo só essas duas, porque senão você fica procurando muita coisa, você quer fazer muita coisa diferente e acaba não surgindo. Então, a primeira é, você, é... vim e, obviamente, vim aqui no próprio Canva, optar por alguma arte aqui. Você pode, por exemplo, deixa eu ver se vão aparecer com nem comida. Ó, você já tem aqui umas artes semi-prontas e que facilita muito. Você vai mudar a imagem, você vai mudar a letra, você vai mudar os dizeres. Isso aqui já facilita. Se você perceber, é, obviamente, que aqui tem o Pro, provavelmente por imagens, tá bom? Por imagens, mas existe os bancos de imagens gratuitas. Eu ainda não fiz um vídeo específico aqui no meu canal, mas se vocês quiserem, eu faço um vídeo específico mostrando os bancos de imagens para você conseguir as imagens gratuitas, independente daqui do Canva, tá bom? Eu faço já falando e para depois eu ficar com blá, blá, blá. Eu faço com o Pro. Eu utilizo muito o Canva, então eu pago. Eu pago aí 30 e poucos reais por mês e para mim facilita. Qual que é a vantagem de ter o Canva Pro? Você diminui o seu tempo porque você não tem que ficar procurando imagem, retirar o fundo e tal, porque você já consegue fazer tudo aqui. Mas nada vai impedir de você fazer. Então, ó, aqui você pode perceber do seu lado esquerdo já tem muitas, muitas, muitas artes prontas que você já pode tirar a ideia daqui mesmo. Então, você vê um nível de imagem, um nível de artes prontas que você já consegue só mudar alguma coisa. E, obviamente, se você estiver fazendo uma grana, se você estiver vendendo essas artes aí, você consegue também pagar o Pro e ter facilidade aí para você economizar o seu tempo. Olha o quanto de imagem. É por isso que eu falo, é muito pouco pagar para você ter acesso só para mudar. Essa arte que eu fiz aqui, essa arte que eu fiz aqui, ela não foi tirada daqui, tá bom? Foi ao contrário. Eu vim no Pinterest. Aqui, ó, tá vendo? Eu me baseei nessa arte aqui, ó. Nessa arte específica. Como que eu fiz? Então, eu vou lá. Eu vou no Pinterest mesmo, normal. Vou lá, vou voltar aqui. Tô aqui, normal. Eu entro no Pinterest e eu coloco sempre para procurar. Social, Mídia, por exemplo, que nem eu fiz. Delivery. Pronto. Aqui, você já vai encontrar um monte de artes para você ter as ideias para começar a fazer uma arte. Então, você não precisa ficar se matando. Ai, meu Deus, como que eu vou fazer? Agora, o cara quer uma arte diferente. Você vem no Pinterest e você procura, tá bom? Então, vamos lá para a gente agilizar, para essa aula também não ficar muito longa, tá ok? Eu vou mostrar como que eu fiz. Então, eu me baseei nessa arte. Se você perceber, tem uma outra arte embaixo que é praticamente a mesma coisa. Seria da mesma empresa, né? Só que mudou o quê? Mudou a cor do fundo, mudou os dizeres, não mudou a imagem central e o resto continuou praticamente a mesma coisa, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui para o lado. Eu me baseei nessa arte aqui, tá? Fiz essa arte, mas ela já está pronta, mas eu vou mostrar. Eu vou fazer novamente ela, só para vocês entenderem como que foi feito, tá bom? Então, primeiro, a primeira parte eu vim escolher o fundo, certo? O fundo, como que eu faço? Normalmente, e uma grande maioria das vezes, eu venho em fotos, tá bom? Porque quando você vem em fotos, você, por exemplo, eu coloco aqui vermelho, vai. Vermelho. Ele aparece vários fundos que você pode acabar utilizando, ao invés de vir aqui do lado e colocar fundos, tá bom? Que também dá uma gama grande de opção aqui que você pode escolher também. Então, são essas duas opções. Neste caso aqui dessa arte, eu fiz com fundo mesmo. Eu vim no fundo, certo? E optei por gradientes. E eu cliquei em ver tudo e escolhi qual que eu quis, que foi esse fundo aqui, tá bom? Então, vamos lá. Clico aqui, clico aqui no fundo. Foi esse fundo aqui, tá ok? Só que eu optei, aí eu mudei a cor. Deixa eu ver se foi isso mesmo. Ai, Jesus, peraí. Ctrl Z que eu mudei do outro. Aqui. Vamos lá. Não, peraí. Deixa eu ver. Você viu como eu acabei até me perdendo um pouco agora? Deixa eu ver como que eu fiz aqui. É, não. Foi isso mesmo. Foi uma... Foi gradiente... Eu peguei foto. Foi foto. Foi foto. É que eu fiz primeiro pra poder facilitar aqui. Deixa eu ver aqui. Então, procurei. Deixa eu só ver. Aqui eu venho no meus recentes. Deixa eu ver se no meus usados recentemente, o que que foi. Foi foto dos animais. Orange e gradiente. Tá. Se eu não me engano, eu vou fazer aqui. Vamos lá. Eu quero que vocês fiquem um passo a passo pra vocês entenderem qual foi a lógica, tá bom? Então, vamos lá. Gradiente. Deixa eu ver se foi isso. Foi isso mesmo. Eu vim no gradiente, fotos, tá? Então, eu peguei fotos. Fui, coloquei gradiente. E aí, eu escolhi esse fundo aqui, tá? Esse fundo aqui, onde tá azul. Fundo atrás. Aqui, ele aqui. Tá vendo? Aqui. Então, eu vim, coloquei aqui. Optei e jogo pro fundo. Ok. Beleza? É o mesmo fundo. Ok. Vim em elementos. Elementos e coloquei linhas. Linhas. Vai aparecer essas linhas aqui. Só que você vem em figuras, tá vendo? Figuras. Figuras. Coloco em figuras. E coloquei... Tá vendo essa linha aqui de trás? Esse aqui, onde tá o quadrado? Eu coloquei esse jogo de linha aqui, ó. Então, eu venho aqui pra baixo. Coloco ele. Ele vem no preto, mas eu venho pra cá. Eu coloquei ele de lado. Joguei ele pro lado. Aumentei o posicionamento dele. Venho pro lado. Deixa eu ver se foi reto ou foi pro lado. Não. Foi de lado mesmo. Aumentei. Acho que foi muito inclinado aqui. Pra ficar certo aqui. E isso. Ok. Optei pela cor branca. Aqui em cima. Do lado superior, esquerdo. Em cima. Optei pela branca. Vim aqui na mesclagem. Na transparência. Tá vendo? Transparência. Não sei nem o que vai partir disso aqui. Transparência. E coloquei, se eu não me engano, 10. É isso mesmo. 10 pra facilitar, tá bom? Então, eu já coloquei esse fundo aqui. Ele tá até maior. Eu vou aumentar um pouco. Tá ok? Vamos lá. Só que a ideia é ele ficar maior. Mas ele ficar nesta linha aqui. Tá ok? Nesta linha. E no mesmo de linha. Na mesma opção de linha aqui do seu lado esquerdo superior aqui. Eu optei por a linha que foi redonda. Foi uma bola. Foi essa daqui. Tá vendo? Ok. Gente, eu utilizo o Pro. Por isso que eu tô pegando as ferramentas Pro. Mas tem muita opção gratuita. Tá ok? Só peguei o Pro porque pra mim é mais fácil porque eu pago isso. E você vê, outra coisa que você tem que pensar. É o alinhamento. Este alinhamento dessa linha. Pra ficar muito, muito parecida. Ou encostada com essa outra linha. Por quê? Porque dá uma ergonomia melhor nas artes. Eu venho, aumento aqui. Aumentei aqui. Vou dar mais pra cá. Deixa eu ver se foi isso mesmo. Ou diminuiu isso. Aumentei. Só que esse aqui eu coloquei mais claro que esse. Então eu venho aqui. Transparência aqui em cima. Certo? Aqui em cima. Transparência. E eu coloquei, se eu não me engano, oito. Oito. Pronto. Ok. Então ficou bem parecida. Eu vou dar uma dica aqui. No meio da arte, eu vou dar uma dica que ninguém fala pra você conseguir movimentar e conseguir fazer sua arte sem ter dor de cabeça. Tá ok? Então beleza. Coloquei, já estou fazendo o fundo. E aí eu vou criando camadas. Quer dizer, primeiro veio o fundo, a parte inferior, lá atrás. Depois vem a camada de cima, que são as partes atrás de todas as artes. Vim e coloquei agora os tomates. Tá vendo? Tomates. Dois tomates aqui. Então eu venho em fotos. Clico aqui em fotos, do lado direito. Tá vendo? Aí eu venho aqui e coloquei tomate. 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 E aí eu optei por um tomate que eu achei que fosse mais viável. Tá bom? E aqui. Foi esse aqui. Tá? Então eu venho aqui. Clico nele. Essa é uma segunda dica. Na verdade, é... Além da primeira dica que foi. Primeiro, você pensar em camadas como se fosse um sanduíche mesmo. Você pensando como você vai colocar, tá? Ah, legal. Gente, desculpa. Eu vou voltar rápido aqui. Só pra mostrar qual é o tamanho da arte, tá? Na verdade, aqui eu posso mostrar. É o tamanho de 1080x1080. É a medida... É a melhor medida tanto pra Facebook quanto para Instagram, tá bom? É que eu já fui meio acelerado aqui. E já fui fazendo, tá ok? Mas vamos lá. Diminuir. Vou colocar na parte aqui de cima. Só que... Vocês podem perceber que nessa aqui, ó... Nessa aqui... O tomate, ele tá desfocado, mas ele tem a sombra, tá? Automaticamente, aqui no Canva, pra você fazer isso, você vai precisar fazer dois tomates. Então, um tomate, eu venho em editar imagens no canto superior aqui, ó... Esquerdo. Tá vendo? Aqui na parte de cima. Coloco em ajustar. Clica em ajustar. E isso aqui tudo é gratuito, tá? Nessa parte aqui. O desfoque, se eu não me engano, foi em 28. 28. Aí, ele ficou desfocado. Só que eu não vou colocar o desfoque agora. Tá ok? Então, eu vou colocar 00, ok. Beleza? Certo? Eu venho, na verdade, aqui em editar imagens, novamente. Editar imagens. Eu venho aqui pra baixo e pego na parte de sombras. Tá aqui em cima porque eu já usei, tá vendo? Shadows. Mas eu vou... Eu rodo aqui pra baixo. Isso. As sombras que ficam melhor são as projetadas. Coloco sombra projetada. Colocando a foto... A sombra projetada aqui. Eu venho nesses três cisquinhos. Certo? Clico nele. Aumento a distância da sombra. Ok? Ela tá projetada pra direita. E eu vou deixar pra direita. A distância, tá ok? Aumento um pouco mais a transparência dela. Pra ela ficar uma sombra mais dura. O que que é mais dura? Dura é quando você consegue ver bem a... 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 A sombra. Só que eu aumento o desfoque dela. Porque ela não vai ficar tão dura. Tá vendo? Então, o alimento fica com uma sombra bacana. E, obviamente, você tem a opção aqui de escolher tanto pra cima, pra baixo, pra direita, em geral. Eu prefiro, neste caso aqui, nós vamos usar em outro caso. Nesse caso, é... Abaixo pra direita. Certo? Fiz isso daqui. Se vocês perceberem... Estou diminuindo um pouco o foco aqui, hein? Se vocês perceberem, toda vez que eu vou mexer, eles pegam essa daqui, ó. Tá vendo? Esses dois elementos que aparecem azul. Eles pegam esses dois elementos. É muito fácil acabar movimentando e tirando do lugar. Pra que isso não aconteça, você pode clicar no elemento. Ou selecionar, passar uma linha pra selecionar os dois elementos. Vim na parte superior, aqui nesse cadeado aqui, e bloquear. Certo? Quando você bloqueia, não consegue mexer mais nesses elementos. Então, você diminui a probabilidade. Essa é a terceira dica aqui, que ninguém quer falar. Você diminui a probabilidade de mexer nesses elementos e não ficar legal. Aqui eu vou ter que ter... Diminuir um pouco o desfoque, porque ele ficou no geral aqui. Vamos lá. Não, não, não. Tá sério. É sombra projetada. Ele vai pensar novamente. Você pode escolher outras sombras. Eu prefiro sempre a projetada, que eu consigo modificar a tinta. Deixa eu ver se ficou presa. Eu acho que eu bloqueei ela também. Não, não bloqueei. Tá certo. Ela tava pensando aqui. Tá, agora eu venho aqui no ajustar o desfoque. Deixa eu ver a distância. Distância, desfoque. Eu vou fazer de novo, gente. Eu vou fazer de novo, porque ele tá dando essa sombra aqui. Deixa eu deletar. Vou deletar o OneFot novamente. Já vou direto nas recentes. Vou subir aqui o tomate. Todas essas imagens, elas são de alta qualidade no Canva, né? Mas você pode conseguir essas imagens e quantas imagens também, tá bom? Então, o tomate, vem aqui. Editar. Shadows, seja sombras. Vou colocar a projetada. Vamos lá, internamente, minha ajuda. Coloquei a projetada. Vou calcular aqui. Vou aumentar a distância, como eu falei. Pra direita. Aumento o desfoque. Ok. Transparência. Eu coloco ela um pouco menos transparente. Um 70. O ângulo eu não mexo, porque eu já escolhi aqui em cima. E ok. Beleza? Certo. Com isso, o que que eu vou fazer também? Eu vou bloquear esse tomate. Eu venho aqui. Cada coisa que eu vou fazendo agora, eu vou bloqueando. Por que eu vou bloquear o tomate? Olha lá. O Canva, às vezes, ele tá dando uns bugs. Deixa eu desbloquear pra ver se ele volta pra sombra. Tá vendo? Eu tinha colocado a sombra, ele sai. De vez em quando, o Canva tá dando esses bugs aqui. Eu não sei porquê. Editar. Shadow. Projetada. Eu não vou bloquear ele pra agilizar o processo aqui. Distância. Coloco toda a distância. Transparência em média de 70. E desfoque. Eu coloco aqui até eu ver que ficou legal. Normalmente, na base de uns 15. Ok. Beleza. Ok, tá. Agora eu venho, clico ela de novo. Vou criar outro tomate aqui. Outro tomate. E vou diminuir pra que chegue no tamanho aqui. Provavelmente, gente, não tava acontecendo isso quando eu fiz esse daqui. Mas eu vou... Ele tava acontecendo um outro bugzinho. Mas como tá vindo essa parte aqui, eu vou fazer diferente. Eu vou clicar nesse tomate e eu vou retirar o fundo. Porque aí ele não vai dar o... Não vai dar aquela sombra. Aí, o que que eu vou pedir pra vocês também? Gente, se vocês quiserem que eu faça algum outro tipo de arte, ou pra qualquer negócio, deixa aqui no campo de comentários, que eu sempre leio todos os comentários, sem exceção. E eu faço a que você deseja. O meu intuito aqui no canal é ajudar e levar vocês a um nível diferente. Levar a um nível que vocês consigam ganhar uma grana com isso. Que vocês consigam até mesmo viver, talvez, de fazer arte e de vender. Porque isso é um ramo que atualmente, depois do que aconteceu no ano de 2020 e tal, com essas partes das pessoas ficarem restritas de sair, todo mundo começar a entender que a internet, ela é realmente o que tem que acontecer. Todo negócio, vamos falar aqui, o negócio que não tá na internet, tá fadado a falhar mesmo. Então, aqui, legal, deu certo. Citar, ok. Tá. E agora eu vou colocar o outro tomate aqui, hein? Agora. Vou colocar o outro tomate aqui, hein? Então, isso dá pra fazer uma boa renda, dá pra conseguir viver disso, tá bom? Por quê? Agora, deixa eu explicar também aqui. Por que eu tô colocando o outro tomate em cima? Quando você faz, coloca a sombra e vai desfocar o tomate, ele... ele não vai, ele não... ele perde a sombra. Então, como eu pretendo agora desfocar o tomate, então, eu clico aqui em ajustar do lado direito. Deixa eu voltar aqui pra vocês verem. Editar a imagem. Aparece todos aqui. Eu venho em ajustar. Desfoque. Eu desfoque a base de 28. Deixa eu ver. É, 28. Deixa eu clicar aqui, fica mais fácil. 28. É um bom desfoque. Beleza. Eu clico aqui de novo. Agora, o que eu vou fazer? Eu clico nele. Ctrl-C, Ctrl-V. E vou jogar outro aqui pro canto. Certo? E nesse aqui, eu coloco um desfoque um pouco maior. Ajustar. Coloco um desfoque um pouco maior. Beleza. Agora, deixa eu diminuir aqui pra ficar visível a arte inteira. Agora, eu vou pegar o celular. Certo? O celular. Vamos lá. Eu venho em elementos. Eu procurei em elementos, se eu não me engano, o celular. Porque ele aparece um celular melhor. Pra ir nesse caso aqui. Celular. Celular. Ok. Aí, ó. Deixa eu ver qual que eu peguei. Eu peguei este aqui. Se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem outro aqui. Não, foi esse aqui mesmo. Deixa eu só conferir. Não, não. Fotos. Deixa eu ver se foi fotos. Não, fotos foi o de trás. É isso, exatamente. Peguei um. Esse aqui, ó. Tá vendo? Vou diminuir um pouco ele. Por que que eu peguei primeiro em foto? Porque eu vou fazer a sombra projetada. Lembra? Que eu fiz nesse a mesma coisa. Nesse aqui eu faço a mesma coisa. Eu venho aqui. Editar. Sombras. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui assim. Deixa eu ver. É isso mesmo. Vamos ver se ele tá no centro. A linha, a linha mostra, né? Projetada. Aumenta a distância. Só que esse eu vou fazer pra baixo. Eu acho que eu vou fazer um pouco mais pra direita. Deixa eu ver. Abaixo, esquerda, pra baixo, pra cima. Não, vou colocar assim mesmo. Transparência. E vou aumentar o descorte. Beleza, ok. Beleza. Esse aqui eu já vou bloquear. Por que eu vou movimentar outro celular em cima. E... Ele não salvou. Por isso que ele... Nossa, hoje o Canva tá me ajudando, hein, gente. Mas vamos lá. Faz parte do negócio, né? Deixa eu diminuir um pouco ele. Joguei no central. Beleza. De novo. Editar. Ajustar. Eu vou jogar sombras. Depois eu vou começar a bloquear esse negócio aqui. Pra não atrapalhar. Shadow. Projetado. Meu, ele tá dando gambiarre esse Canva hoje aqui. Deixa eu deletar. Deixa eu colocar de novo. Eu quero ele comprido. Eu não quero ele... Aqui. Isso. Beleza. Transparência. Editar. Sombra. Projetada. Ajusto. Distância. Aí. Beleza. Transparência. Eu peço lá pra mais pra direita. Isso aqui. E aumento de espontade. Beleza. Ok. Estou de bola. E... Figuras. Figuras. Como eu coloquei celular. Deixa eu ver se eu acendo um outro celular. Deixa eu acendo um milhão. Foi esse aqui. Ou não. Agora eu não me recordo. Mas. Eu vou utilizar o que eu acaso. Então foi esse aqui. Deixa eu ver. Não. Ele foi todo inteiro. Lindo, né? Eu acho que é esse aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Porque ele dá pra mudar de cor. Não. Não é esse. Ele dá pra mudar de cor outras coisas. Não. 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 Isso foi em fotos. Não é possível. Elementos. Celular. Tudo. Não. Não. Se ele dá pra mudar mais coisas. Não. Esse não. Esse não. Deixa eu ver se foi esse. Também não. Não foi. Não foi. Não foi. Mas o que que eu vou fazer. Deixa eu pensar aqui pra agilizar isso daqui. Eu vou acabar usando esse mesmo. Eu posso ir nos meus recomendados também. Porque eu vou achar aquele que eu fiz. Mas independente disso. Pega um celular. Eu vou pegar esse aqui. Vamos ver se eu consigo deixar na mesma proporção que esse. Ele vai ficar um pouco maior ainda. Mas tá tudo certo. Aqui. A sombra ficou nele. Tá ok. A sombra ficou nele. Deixa eu ver. Tudo certo. Ok. Beleza. Deixa eu ver se vai dar pra fazer dessa forma aqui. Eu vou pegar o outro. Porque eu vou na minha. De qualquer forma você acha um celular. E faça um celular. Eu vou pegar aquele ali. Só pra ficar igual. Tá bom. Elementos. De tudo. Tudo. Ah tá. Verdade. Agora eu lembrei. Então vamos lá. Voltando. Então eu vim. É. Em elementos. Eu vim. Em. Quadros. Tá bom. Só pra você ver o celular. Ver tudo. Eu peguei o mockup do celular aqui. Verdade. Eu lembro como eu tinha que colocar o fundo branco. Eu coloquei o mockup do celular aqui. Tá vendo. O mockup do celular. Ok. Deixa eu ver. E com ele. Eu vou jogar só um pouquinho de pro lado. Pra cobrir. Beleza. Peguei o mockup do celular. E como. Pra ter um contraste. Igual. Você vê que teve um contraste branco com a arte. Em vez de ficar preto. Eu venho aqui. E faço a opção branca. Certo. Com essa outra opção aqui. Eu também coloquei o branco ou o preto. Deixa eu me recordar aqui. Não. Tem um que é uma bordinha. Que é quando você coloca a bordinha. Não. O fundo é branco mesmo. Ok. O fundo branco. Deixa eu ver aqui. Tem um que fica a bordinha. Tem que achar a cor pra ver qual que fica a bordinha. Aqui. Beleza. É isso aí. Então tá. Aqui tá o celular. Tá vendo? Ele fica com a bordinha preta. Certinha. aqui eu vou optar por bloquear essas camadas aqui, eu vou vir aqui e vou bloquear, porque eu vou bloquear, porque na hora de fazer tudo isso aqui, você vai mexendo então, agora vamos lá, agora vamos colocar as opções foram essas daqui, tá vendo, ó, o horário os emblemas, tá vendo aqui também tá bloqueado por isso que não aparece, ó, arte, burguiarte isso daqui depende do nome da da empresa que você estiver trabalhando ou pra quem você queira fazer, tá bom então tá, vamos lá, eu vou deixar a tela maior aqui pra gente poder ir fazendo, então primeiro se você apertar o T do seu teclado ele vai vir o texto tá bom, então eu faço 18 18 horas eu escolho Montserrat Black é a melhor letra pra você colocar no geral tá, a cor da letra, automaticamente como eu fiz aqui, eles já vão ele já vai dar as cores ideais pra esses pra pra esse pra essa arte pra não ficar desregulado eu usei esse vermelho então eu venho aqui e coloco aqui só que eu vou diminuir isso daqui não pode não é pra chamar atenção é mais pra dar uma cara de de celular mesmo certo? vou aqui de novo novamente, do lado esquerdo elementos coloquei aqui é sinal 4G sinal 4G coloquei aqui diminuo jogo ele pra cá vamos diminuir mais ainda vou aumentar pra ficar um pouco mais fácil do meu céu vou optar pela cor né vamos lá clico nele aqui clico nele coloco meus elementos eu acho que esse aqui não vai não vai dar eu acho que é o outro elemento 4G que eu usei sinal 4G porque dá pra trocar de foi esse aqui, é verdade foi esse, não foi esse aqui não porque esse daqui dá pra trocar de cor e o outro não peguei o elemento 4G diminui o suficiente pra que ele fique adequado e alinhado o próprio câmbio ele já dá um alinhamento né vou diminuir mais um pouquinho aqui pra ficar bem parecido com o celular outro elemento que eu coloquei aqui é Wi-Fi 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 coloquei o Wi-Fi pego o Wi-Fi aqui já mudo ele de cor coloco o vermelho que é o vermelho que eu tô usando que é dessa linha aqui pra ficar bem bem correto as cores né ah, eu nem mudei a cor do 4G mas não tem problema não então só clicar nela e já mudar vamos lá vamos realocar pra cá ó beleza esse 4G dá pra ficar menor também porque dá pra ver pelo Wi-Fi aqui vamos ver se ele fica menorzinho aí, ótimo já vou mudar a cor dele aqui ok vou jogar ele um pouco mais pro lado como que eu faço daqui é que vocês não estão vendo eu clico na 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 no no elemento que eu quero e eu o direcional do teclado eu uso pra andar pro lado você entendeu então eu venho primeiro eu clico na no que eu quero e direciono pra onde eu desejo pra cima pra baixo aqui tá no meio beleza joia depois outro elemento que eu utilizei bateria 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 foi bateria? não foi pilha 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 pronto pilha pego essa daqui coloca aqui coloca aqui já escolho vermelho ok diminuiu pra ficar na mesma proporção da arte e qual que é a vantagem disso? porque eu faço tudo isso? porque eu penso em cada detalhe porque a arte que ela tem um detalhe ela vai trazer algo diferente ela vai trazer o que? um requinte diferente e isso principalmente se for pro seu negócio ou for pra você vender a pessoa ela olha ela olha ela olha todos os detalhes e fala nossa ficou muito bom e realmente isso faz a diferença vou pegar aqui pra ficar mais fácil pra mexer aumento esse celular ele tem um negócio de uma borde deixa eu desculpear ele ele tem a bordinha dele que eu tenho certeza que fica aqui não essa é a preta né a branca essa branca deixa eu ver preta não aí eu fundo tá certo ok certo eu vou até falar o que tá acontecendo que eu acabei de lembrar o que que acontece aqui é o seguinte eu eu não fiz o fundo do celular branco eu coloquei uma imagem branca nele por isso que ele tá mas eu vou deixar assim mesmo porque ele vai ser jogando as altas tá então beleza eu bloqueei ele de novo aqui em cima tá ok vim aqui em elementos formas tá vendo? formas eu peguei um hexágono hexágono é esse aqui certo? pra que? porque o hexágono ele não é uma bola Doni? porque o hexágono ele vai ficar reto aqui no celular também então ele vai dar o diferencial eu até abaixaria abaixaria e diminuir um pouquinho isso daqui pra ficar a bordinha preta aqui vamos ver vamos ver vamos vir aqui vamos fazendo isso pego o hexágono opa ele é um elemento gratuito vermelho aquele vermelho pra ficar tudo certinho organizado bonitinho as mesmas cores ok vem aqui e eu vou dar uma diminuída pra ficar alinhado eu vou até diminuir eu vou melhorar aquela arte que eu acabei de fazer você pode vir na opção de texto ou apertar aperta pra não que não fique nenhum elemento apertar a tecla T então vamos lá é arte capos lock tudo em maiúsculo arte eu fiz só pra lembrar aqui aqui são dois são dois é duas linhas tá pra aqui dê pra dimensionar pra ficar certo já vou optar pela cor branca pra dar o contraste branco arte alinho ele no meio venho aqui de novo T opa aqui já tá lá né venho aqui T opa Y T T e coloco burger burger branco novamente opção cor branca ok vou diminuir pra mais a letra eu posso diminuir tanto nesse bracinho ok quanto ali em cima aí a opção sua tá bom cada um faz de um jeito de recriar essa coisa melhor mais confortável pra que possa fazer uma arte bacana tô colocando arte burger pra cima ok burger o que que eu vou fazer agora só pra você entender pra é é pra ficar exométrico eu não sei se é essa palavra mas é exometria o nome vou clicar aqui vou aumentar o espaço das letras pro arte ficar do tamanho do burger tá bom vamos ver se vai dar certo aqui não vai ficar ou vai ficar ou vai ficar eu vou aumentar o tamanho da letra arte aí legal agora eu vou arte burger ok vou subir um pouquinho pra ficar um pouco mais bonitinho ok aqui também beleza vem o elemento hambúrguer hambúrguer já tá escrito até aqui ó pego esse hambúrguer aqui porque não esse e esse porque esse aqui nesse local aqui ele vai dar mais destaque coloca ele em branco diminua o tamanho dele ok coloca o hambúrguer esses são os detalhes que fazem a diferença gente fazem a diferença só tudo alinhadinho tudo certinho arte burger nessas letras aqui joga um efeito aqui em cima tá vendo efeitos joga um sombreamento nele vou jogar um sombreamento preto aqui você escolhe a cor do seu lado esquerdo ó coloca a cor preta aumento a distância tá vendo pra dar um senso de profundidade beleza aumenta um pouco mais a transparência e a mesma coisa eu vou fazendo de baixo jogo aqui escolho a cor preta ok aumento a distância transparência aumentar mais a distância aí beleza aí ó vocês podem ver que dá um senso de profundidade eu vou diminuir um pouco esse arte aqui colocar pra 19 só pra ficar um pouquinho mais agradável acho que eu vou diminuir tudo isso daqui burger não todo mundo aqui e o arte vai diminuir deixa eu pegar um pouco deixa eu aliviar no meio aí isso arte burger ok beleza jóia vamos diminuir aqui pra ter uma visão geral do negócio tá começando a tomar forma ok ó começando a tomar forma vem aqui já estou no hambúrguer eu vou escolher eu escolhi esse hambúrguer aqui tá vendo que não é esse é esse aqui ó eu optei por um outro hambúrguer né eu escolhi o que eu achei mais bonito eu vou pegar até esse aqui agora vou mudar de hambúrguer beleza só pra vocês ver que não tem diferença vou puxar aqui vou tirar o fundo ah adonis eu não tenho pro não consigo tirar o fundo consegue deixa o seu comentário aqui embaixo que eu vou fazer um vídeo mostrando a plataforma que tire o fundo gratuitamente você pode colocar aqui no canva tá bom então desculpa é mais fácil de dar do que fazer tá bom ah com o canva pro é mais fácil é fácil é só você pagar pra isso que é mais fácil tá bom eu não gostei de ser hambúrguer não pra falar a verdade eu vou deletar ele não achei ele muito bonito não depois que eu tirei o fundo deixa eu ver o hambúrguer tem que ser um hambúrguer bonito tem que ser uma coisa chamativa senão não é legal deixa eu ver olha eu vou escolher até essa imagem aqui eu vou testar vou testando tô testando aqui com vocês agora eu até gostei mais dessa imagem dá pra deixar num ah não não vai rolar não vai rolar por causa das letras deixa não vai rolar por causa das letras deixa eu achar o hambúrguer aqui o hambúrguer chama atenção o hambúrguer saboroso cadê o hambúrguer é assim que funciona quando você vai fazer você vai buscando aquilo que te agrada mais aquilo que você vai olhar e vai falar putz ficou muito bom porque não adianta você fazer alguma coisa que não fique bom tanto pro seu negócio quando você vai vender ou qualquer coisa desse tipo eu acho que essas imagens aqui a imagem que eu escolhi ela tá mais pra cima eu não vou nem baixar deixa eu dar uma olhada esse hambúrguer aqui deixa eu ver é esse mesmo eu tô aqui ok vou tirar o fundo tirei o fundo agora eu vou diminuir aqui né diminuir vou jogar a sombra nele tá editar shadow vou jogar uma sombra projetada porque senão ele fica sem graça parece que ele tá voando sabe não é não fica bacana vou jogar a sombra aqui nele vou jogar a sombra vou jogar a sombra projetada aqui aumenta a distância só que esse agora vou jogar pra baixo tá vendo pra baixo pra baixo vou diminuir um pouco aqui assim não precisa ser tanto a distância aqui a transparência eu vou deixar a sombra um pouco mais dura lembra e dou aquela desfocada aí já dá um outro senso aqui beleza apliquei ok agora eu vou colocar essas letras ao lado tá vendo essas letras ao lado eu venho aqui clico no T vou escrever artburguen artburguen deixa eu aumentar aqui pra vocês verem eu vou escolher a letra a letra que é igual a essa aqui pra ficar com um aspecto diferente ela chama cabine chat eu não sei pra não se acorreta a mim ela é gratuita ok então vamos lá coloco ela vou optar pela cor branca de início ok optei de cor branca vou virar ela aqui opa aí tá vendo que tá aparecendo aqui ó é no 90 graus é o reto ok vou aumentar ela pra que fique próximo do tamanho do celular pra ficar com o tamanho correto os tamanhos proporcional à arte sabe aqui ó deu certinha aqui ó eu coloquei o amarelo embaixo a cor amarelo embaixo pra que pra que dê um destaque pro fundo tá vendo pra que dê um destaque pro fundo pra aumentar um pouquinho pra dar um destaque pro fundo e o branco pra dar o contraste com o outro fundo então vem aqui clico aqui seleciono clico shift coloco pro lado pro lado esquerdo selecionei e venho na cor amarela beleza vou dar uma diminuição na letra ok ó artbull venho nela pra ela ficar um pouco mais incrementada eu seleciono todas essas letras ctrl a e vou deixar em negrito você viu que ela ficou mais chamativa mais bonita vamos lá ó como ela fica mais bonita mas aí mas aí ficou meio estranho calma aí pega-se isso e coloque na posicionamento nesses três pontinhos aqui em cima clica posição e eu vou jogar para trás vou jogar duas vezes para trás aí certinho tá vendo vou clicar nela vou selecionar toda ela pra ficar igual e não ter trabalho eu aperto ctrl a opa desculpa já selecionei ela ctrl c ctrl v então eu copiei eu venho para esse lado aqui jogo para esse lado para ficar igual tá vendo só que eu vou virar para a letra ter um sentido né melhor vamos lá 90 graus na hora que bater os 90 graus aqui 90 graus ok só que o que é é um x tudo então eu venho aqui clico dentro da barra e a cor da letra também vai mudar lembra para dar o contraste então ctrl a selecionei tudo e apertei aqui x espaço tudo x tudo como a palavra x tudo ela é menor o que eu vou fazer eu vou aumentar o tamanho dela para ela ficar proporcional ao tamanho do celular ó tá vendo x tudo ok vou jogar um pouco ela para o lado clico fora para ter essa opção só que eu quero que ela vai que fique atrás do lanche e um pouco do celular como eu fiz aqui ó eu fiz ao contrário o amarelo da escrita embaixo e o branco em cima agora eu vou jogar o branco embaixo e o amarelo em cima então eu venho aqui clico aqui seleciono escolho a cor branca não amarelo né tá certo eu estou errei peraí clico aqui pronto e clico no branco beleza fiz tudo e vou colocar clico na 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 escrita certo deixa eu abrir aqui clico na escrita e vou colocar peraí posição enviar para trás pronto você viu como ficou ó ó como está ficando tá vendo fiz tudo legal esse x tudo aqui eu ainda vou jogar um pouco mais para cima vou subindo ele um pouco mais para cima ó um pouco mais para cima aí joia porque eu vou subir para cima porque tem um espaço aqui embaixo tá vendo esse aqui eu ia subir mas como eu bloqueei ia virar uma bagunça e aí eu fiz isso daqui isso aqui jogando um pouco mais para cima venho aqui em elementos coloco delivery 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 vai aparecer aquele aquele elemento tem elementos gratuitos tá bom é só procurar então coloco aqui vem para baixo com ele para ficar visível e vou escolher a cor relacionada a arte que eu estou fazendo o vermelho beleza certinho ele está no meio né vamos pegar pela linha ele está alinhado deixa eu ver meio ok mas ele parece que não está no meio tá peraí agora ele está no meio ok novamente eu clico fora da imagem eu vou até abaixar um pouquinho ele para baixo vou posicionar posicionar o ponto direcionador do teclado ele parece que não está no meio só meio sistemático essas coisas aqui o negócio tem que ficar certinho senão não fica legal aí no meio beleza clico aqui na arte eu vou colocar não está no meio tá T para ter uma escrita eu vou colocar assim peça já o seu para ficar um pouco melhor e mais visível deixa eu aumentar um pouco aqui eu vou aumentar para a gente fazer isso mais perto tá bom até para vocês terem uma melhor visão peça já o seu vou levantar no meio perfeito lembra que eu falei a sombra vou jogar uma sombra eu acho que a sombra preta já vai dar ela já vai dar um destaque ou branca não sei não vermelha não preta deixa eu ver se eu joguei uma ah não tá certo é a sombra preta mesmo sombra preta aumenta a distância aumenta o desfoque dela a transparência aumenta tá vendo e aumenta o desfoque deixa eu ver direção aqui ok isso aqui meio para o lado direcionamento aí um pouquinho para baixo um pouquinho para baixo para dar um senso de profundidade e eu faço isso novamente eu clico nela contra o C contra o V para jogar por baixo para ficar alinhado clico duas vezes seleciono tudo e coloco o celular né que seria celular que seria seu ou da sua empresa ou de um de um de um cliente então ó aí aqui tá o XX pronto beleza peça já o seu ok deixa eu ver se ele está centralizado sempre confiram isso o centro do das imagens porque o que tiver torto depois principalmente se estiver vendendo as artes a pessoa ela é crítica tá ok então vamos lá já estamos quase chegando no final vamos colocar aqui o site ah falta batata né primeiro vamos colocar o site vou colocar o site aperta a tecla T vem aqui clica aqui deixa o centralizado vamos lá www.art www.artburg.com.br vou usar esse mesmo tipo de letra mesma tipografia para falar bonito tipografia vou usar o branco escolho a cor branca eu aumento o espaço das letras entre as letras tá bom para ficar visivelmente melhor eu vou usar o negrito eu tenho que tem que clicar em cima selecionar tudo contra o A tá vou deixar em negrito aqui ó isso beleza ó centralizado vamos ver aqui isso mesmo ok artburg.com.br eu acho que pode até ser maior para falar a verdade vou aumentar um pouco pode ser estou até melhor mas alinhado com a lateral tá ok artburg elementos vou colocar aqui dinheiro dinheiro ok se não me engano usei até um elemento mágico deixa eu só ver aqui não foi aqui mesmo aqui esse aqui cliquei nele travo ele para baixo vou virar ele para ficar mais bonitinho tá vendo dinheiro ok agora eu vou usar cartão de crédito cartão de crédito cartão de crédito apareceu esse aqui eu cliquei nele vim para baixo você vê que mesmo que as vezes tem elemento que vem até um pouco maior né então clico ele para cá vou deixar ele no mesmo sentido do dinheiro tá vendo aqui ok aqui ele até ficou um pouco maior mas deixa eu dar um diminuir isso sempre sempre pensa no alinhamento eu vou aumentar um pouco vou inclinar um pouco mais esse elemento que estava preto é muito branco e como assim eu sempre recomendo não utilizar imagens da internet que você não tenha o direito autoral dessas imagens eu não tenho direito autoral do Pix eu até procurei aqui porque como eu pago o Canva eu coloquei Pix aqui ele não aparece coloca fotos ele aparece todas as outras coisas menos o Pix então o que eu fiz eu vim aqui e escrevi Pix Pix trouxe aqui para baixo ok aumentei a letra aumentei o que facilita hoje muita gente utiliza o Pix separei um pouco o espaço entre as letras tá vendo usei a mesma tipografia a mesma letra cabe isso negrito espera aqui para negritar você tem que selecionar tudo cliquei duas vezes negritei e vou utilizar a cor branca para ficar melhor eu posso até diminuir colocar um pouco mais para o lado diminuir um pouco o Pix isso vai ficar bem alinhado bem aqui no meio isso aqui também legal aí eu acho que a minha internet ela está dando uns bugs que ela não está aparecendo que eu estou offline bom vamos lá aí eu coloquei isso daqui ele chama vou procurar a batata tá bom eu vi em fotos coloquei batata batata frita e aí eu procuro a que eu achar melhor eu escolhi aquele pote eu até ia fazer um diferencial colocar ali tipo combo você entendeu alguma coisa desse tipo que é interessante caso a pessoa for fazer um combo com isso ou não tá bom isso vai da opção do cliente ou da sua caso você estiver fazendo o seu negócio então obviamente que você já pode pensar em alguma coisa diferenciada com isso peraí que eu vou achar aquela lá sempre quando você está fazendo uma arte não vai na primeira imagem a primeira imagem normalmente é aquela que é mais usada e aí a sua a sua a sua arte ela fica muito parecida não é esse pote mas eu vou usar esse para facilitar beleza vou usar esse aqui para facilitar porque já está dando um bom tempo aqui de aula ok vou colocar ele aqui você vê que por ele ser aqui ele já tem uma sombra uma sombra porém eu vou fazer mais uma sombra projetada nele editar shadow seria sombra vamos lá projetada deixa aí a distância da sombra aqui ó distância transparência sempre eu puxo um pouco mais porque eu puxo um pouco mais a transparência deixa lá exatamente para que para soltar o borrado que eu acho que ainda ficou muito forte deixa eu tirar um pouco dessa transparência aqui e a distância também um pouquinho vamos ver como ficou legal tá bom vim aqui em elementos vamos colocar aqui é página virando aqui foi o que eu escolhi página virando escolhi pronto vim aqui para o canto coloquei ela logo quando eu coloquei foi bem interessante porque logo quando eu coloquei ela já deu essa opção aqui de recomendações mágicas então eu utilizei essa que é grátis que tá praticamente nas mesmas cores coloquei aqui e olha só só que se eu não me engano eu mudei a cor aqui deixa eu ver aqui eu escolhi a cor própria deles aqui deixa eu ver se eu vou laranja mais escuro isso e o amarelo eu escolhi esse amarelo aqui pra ficar parecido com esse amarelo aqui entendeu vim lá em elementos de novo celular celular ok de novo peguei qualquer celular independente tá bom vim aqui deixa eu aumentar aqui pra gente fazer pra ficar mais desílio aqui diminuir ele e coloquei aqui assim você vê que ele sempre dá um enquadramento né deixei ele preto mesmo joguei um pouquinho mais pro lado vou apertar aqui clico em fora decatei e coloco aqui delivery ok delivery a mesma coisa sempre coloque efeito nas letras pra ficar com sombreamento diferente tá bom pra ficar com efeito de profundidade efeitos esse aqui eu vou deixar a transparência um pouco maior eu vou jogar um desfoque só que eu vou jogar a letra preta tá bom então aqui a letra perdão a letra vermelha ó delivery aí eu volto no efeito aqui aumenta a distância tá vendo como dá um senso de profundidade ó aqui legal beleza delivery aqui já acabou se não me engano já acabou a arte beleza já acabou a arte aqui a arte tá pronta uma arte dessa é simples a mais barata que eu já achei e nem é uma arte nesse padrão a mais barata que eu já achei por aí é a média de 25 a 30 reais é o que você pode cobrar tá ok é principalmente se você eu eu sempre recomendo fazer pacotes então você vai fazer pacote de por exemplo 4 artes a 25 reais 100 reais aí obviamente aqui nós demoramos um tempo maior porque nós criamos do zero nós pegamos uma imagem que nós gostamos e fizemos ela do zero mas como eu já falei se você vir aqui colocar comida já dá muita arte pronta muita 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 eu adonis se eu tô com pressa em alguma em alguma ocasião eu vou utilizar essas mais rápidas tá bom lógico porque porque vale mais a pena então quer dizer que se você vir aqui e você optar vou abrir uma página aqui você optar por exemplo pizza você pode colocar aqui o nome da empresa ou aqui na caixa certo aqui ó e pronto já era fechou tá zero vamos colocar outra agora por exemplo de açaí colocou o açaí aí você pode colocar por um exemplo pra incrementar a arte aqui também você pode vir em fotos colocar aqui ó açaí açaí pronto açaí vai aparecer elemente deixa eu ver se dava ó vamos ver se aparece a fruta açaí vamos ver se aparece alguma coisa png aqui ou daquele jeito que eu falei você escolhe imagem cuidado com direito autoral dos imagens porque isso dá bo ó essa imagem aqui eu faria isso vamos ver se vai dar certo eu faria aqui eu só vou dar um spoiler e eu vou e eu vou colocar aqui depois eu faço uma arte pra açaí também tá bom deixa o comentário aqui embaixo se realmente vocês querem pra eu fazer algo que for ajudar vocês que realmente seja vantagem pra vocês esse é o meu desejo tá bom então vamos lá eu diminuo aqui posso vir aqui pro canto viro ela eu faria isso eu faria de verdade deixa eu ver coloca aqui assim posso colocar aqui no canto ele não vai ficar pra fora obviamente né ó coloca aqui pra fora eu diminuir um pouco a opaticidade dele peraí deixa ele se atualizar aí ó pronto aí tá vendo como fica mas aí vai da sua imaginação tá bom então gente é isso aí ficou muito legal eu gostei muito eu me inspirei eu gosto de fazer arte desde o começo mesmo porque dá um diferencial a arte fica mais viva ela traz um outro aspecto você pode se inspirar com o que interesse e sem esquecer aí gente dá o seu curtir compartilha esse vídeo isso ajuda e motiva a eu fazer mais artes ou mais vídeos independente disso porque aqui é o canal não é um canal só de artes é um canal voltado a marketing digital a negócios a crescimento de negócios e o meu intuito é sempre ajudar os empreendedores que às vezes não tem a grana realmente pra investir mas pode sim se dedicar e fazer o seu negócio crescer tá ok então um abraço galera não deixa aqui já deixa aqui o seu curtir comenta que eu tô aguardando seus comentários aqui que eu mesmo respondo tá bom um abraço e até o próximo vídeo